Pessoal, vim do lado de cá Do lado de lá não deu piaba grande não Igual eu tô querendo não Vou ver se eu consigo pegar umas do lado de cá Pessoal, eu tô com uma cena do lado de lá Eu esqueci de mostrar a vocês Mas depois eu vou lá fazer questão de mostrar Pra vocês verem que coisa Tem do lado de lá Ó, agarrou E veio a primeira O daqui tá no tamanzinho bom do que eu quero fazer Opa, minha minhoca indo embora Opa, vem cá Moeu tudo a minhoca Moeu a minhoca Olha o balde quebrando também Eita, e agora é Sem tá feio Ó de novo Ó, opa Aqui tem umas voas, hein Aí, opa Disso que eu tô falando, ó Aqui, pessoal, ó Dessas daqui, ó Bitelona sim que eu tô querendo Maiorzona Pode até tapar o balde Daí que é o canal pra que eu tô querendo fazer E tem demais Tem pequena também demais Ó, aí, ó Vocês vão ver Que que eu vou fazer Que vocês lambarem Aguarde Próximos vídeos, ó Mas, rapaz Ô, gente Foi embora Tô usando um anzolzinho, pessoal Pequenininho, ó Minhoca Pertinho mesmo, ó Não tem que jogar longe, não Ó Aí Cada um, ó Esses daqui Tô no tamanho ideal, ó E pegar menos umas 10 10 tá bom Demais aqui Ó Minha vara tá Quebrada Tá ruim de pescar Sol quente de guiar E Tudo piadinha No jeitinho Aí, pessoal Mais outra Eita Eita Opa Que tela, ó Essa sim, ó Opa Mais outra Olha, pessoal Tambarizinho da hora Cheio que você tem Tá quase bom já, hein Opa Mais outra Tá. Essa é pequena. Não quer as maiores, as pequenas não vai. Não quer as maiores, as pequenas não vai. Não quer as maiores. Não quer as maiores, não quer as maiores, não quer as maiores. 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 Mas vai entender a cabeça das pessoas Vai entender a cabeça das pessoas Olha pra vocês verem Muito peixe morto mesmo E tem bastante vivo ainda Vou pegar e jogar tudo lá dentro da água Talvez algumas ainda bevem Mas é uma coisa muito triste Que o pessoal faz E se eu quiser na cabeça do ser humano Fazer uma coisa dessa É coisa que não entra na minha cabeça Pessoal Tirei as piabas É uma vergonha Talvez alguém vem pescar Em um lugar tão bacana desse E depara com a cena dessa aí Então eu preferi tirar Vou ver tudo dentro da água Trabalha esses peixes Mas é isso aí pessoal Se gostou do vídeo Aguardo o próximo vídeo Que eu vou estar fazendo com os lambari que eu peguei Vai ser uns vídeos bem bacana Acompanha aí Um abraço a todos E valeu